Alô galera de todo o Brasil, aqui vai um abraço do cantor Nezão a todos vocês Receba um abraço meu Nezão e companhia Você mora no meu coração, meus olhos brilham de emoção Só de pensar em você sinto um grande prazer, pois te amo pra valer Te amo de paixão, sou eterno apaixonado por você Se te vejo eu não consigo me conter, sigo você por amor Quero estar com você, sou seu melhor amigo, conte com o meu amor Conte com o meu amor, meu bem, conte com o meu amor Quero um abraço meu, eu dou, quero um beijo meu, eu dou Quero meu amor, eu dou, dou pra você Quero um abraço meu, eu dou, quero um beijo meu, eu dou Quero meu amor, eu dou, dou pra você Você mora no meu coração, meus olhos brilham de emoção Só de pensar em você sinto um grande prazer, pois te amo pra valer Te amo de paixão, sou eterno apaixonado por você Se te vejo eu não consigo me conter, sigo você por amor, quero estar com você Sou seu melhor amigo, conte com o meu amor Conte com o meu amor, meu bem, conte com o meu amor Quero um abraço meu, eu dou, quero um abraço meu, eu dou Quero um abraço meu, eu dou, quero um beijo meu, eu dou Quero meu amor, eu dou, dou pra você Quero um abraço meu, eu dou Quero um beijo meu, eu dou Quero meu amor, eu dou, dou pra você Liga pra mim, meia um, nove nove meia vinte e cinco sete sete quatro um Fale comigo, Lenzão e Companhia Quero você para mim, por favor me diga que sim Sou amoroso, sou carinhoso, ando louco de amor por ti Quero sentir o seu beijo, deixa ver, deixa amor Deixa, deixa eu beijar você Quero sair com você, quero você para mim Deixa, deixa amor, deixa eu provar um pouquinho Amor e mais amor, é o que eu tenho pra você Amor, 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 nunca mais vou te esquecer Amor, 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 como é bom amar você Amor, 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 meu desejo, meu prazer Amor e mais amor, é o que eu tenho pra você Amor, 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 nunca mais vou te esquecer Amor, 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 como é bom amar você Amor, 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 meu desejo, meu prazer Amor, 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 amor,토ca Quero você para mim, por favor me diga que sim Sou amoroso e sou carinhoso, ando louco de amor por ti Quero sentir o seu beijo, deixa bem, deixa amor Deixa, deixa eu beijar você Quero sair com você, quero você para mim Deixa, deixa amor, deixa eu provar um pouquinho Amor e mais amor, é o que eu tenho pra você Amor, 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 nunca mais vou te esquecer Amor, 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 como é bom amar você Amor, 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 meu desejo, meu prazer Amor e mais amor, é o que eu tenho pra você Amor, 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 nunca mais vou te esquecer Amor, 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 como é bom amar você Amor, 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 meu desejo, meu prazer Menção e companhia Não aguento, não aguento De tanta saudade Não aguento, não aguento Estou louco de vontade Vontade de te ver Vontade de te amar Venha para os braços meus Estou aqui a te esperar Sem você comigo Tudo aqui é solidão Venha para os braços meus Morena, vem paixão Venha logo me amar Que eu estou a te esperar Tô morrendo de saudade Venha, venha me salvar Tô morrendo de saudade Venha, venha me amar Não aguento, não aguento De tanta saudade Não aguento, não aguento Estou louco de vontade Vontade de te ver Vontade de te amar Venha para os braços meus Estou aqui a te esperar Sem você comigo Tudo aqui é solidão Venha para os braços meus Morena, vem paixão Morena, vem paixão Venha logo me amar Que eu estou a te esperar Tô morrendo de saudade Venha, venha me salvar Tô morrendo de saudade Venha, venha me amar Venha, venha me amar Venha, venha me amar Venha, venha me amar Nemzão e companhia Alô Brasília Alô São José do Rio Preto Alô São Paulo Tô chegando Sei que nunca me enganou Sei que em mim nada mudou Sei o quanto te amo amor Sei que sempre me incentivou Sempre quis Te ver muito feliz Tudo que faço e que fiz É só para te ver feliz É só para te ver feliz Não se exangue com tudo que faço e que fiz É só para te ver feliz É só para te ver feliz Ainda vai ver que tudo que faço e que fiz É só para te ver feliz É só para te ver feliz Sei que nunca me enganou Sei que em mim nada mudou Sei o quanto te amo amor Sei que sempre me incentivou Sempre quis Não se exangue com tudo que faço e que fiz É só para te ver feliz É só para te ver feliz É só para te ver feliz Menzão e companhia Menzão e companhia Alô meu amigo Almi Um abraço A chuva bateu na tela A chuva bateu na tela Rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto Inundou meu coração Chuva-se com meu coração Chuva grossa Chuva grossa de saudade Enchente de solidão Tô mergulhado de amor No oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza caindo no meu olhar Coração nessa incerteza suspira pra não chorar Uh, 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 uh Mate assim meu coração igual barulho da goteira Lágrimas de solidão pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas da minha saudade Que resplandece meu peito, o sol da felicidade Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza caindo no meu olhar Coração nessa incerteza suspira pra não chorar Bate assim meu coração igual o barulho da bandeira Lágrimas de solidão pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas da minha saudade Que resplandecer meu peito, o sol da felicidade 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 Fiquei louco Begou fogo, que sufoco, bebi muito, fiquei louco Segura aí galera, deixa o pau cair os frutos, cair as folhas e as galhas também Vamos lá Eu nunca pensei que estivesse no fim O amor que você demonstrou a mim Será porque ainda não entendi, pois um grande amor não se acaba assim Agora chega, diz que se enganou Tá bom, pode ir Não posso impedir, mas sinto muito amor por ti Vai, 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 vai mesmo pode ir Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Eu nunca pensei que estivesse no fim O amor que você demonstrou a mim Será porque ainda não entendi, pois um grande amor não se acaba assim Agora chega, diz que se enganou Tá bom, pode ir Não posso impedir, mas sinto muito amor por ti Vai, 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 vai mesmo pode ir Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Vai, 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 vai mesmo pode ir Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Vai viver a sua vida, que eu vou ficando aqui Tensão e companhia Não encontro amor em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou vazar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero eu voltar, conviver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero eu voltar, conviver com esse amor Música 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 Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero eu voltar, conviver com esse amor Música 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 Ai que vontade de te encontrar, pra conversar sorrir e amar Música 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 Olha amor, vivo sonhando, querendo te ver Não faz sentido eu sem você, não maltrate o meu coração Olha amor, a saudade bateu no meu peito Te esquecer já não tem mais jeito, és a dona do meu coração Olha amor, vivo sonhando, querendo te ver Não faz sentido eu sem você, não maltrate o meu coração Olha amor, a saudade bateu no meu peito Tentei esquecer mas não teve jeito, és a dona do meu coração Ai que vontade de te encontrar Pra conversar, sorrir e amar Gosto de você assim e do seu jeito de amar Já faz um tempo que o meu coração Não bate assim por uma paixão Tem pena de mim, fique do meu lado Estou apaixonado Tem pena de mim, tô apaixonado E quero só você Olha amor, vivo sonhando, querendo te ver Não faz sentido eu sem você, não maltrate o meu coração Olha amor, a saudade bateu no meu coração Olha amor, vivo sonhando, querendo te ver Não faz sentido eu sem você, não maltrate o meu coração Olha amor, a saudade bateu no meu peito Tentei esquecer mas não teve jeito És a dona do meu coração Menzão e companhia Menzão e companhia Quero mandar um alô aí pra toda a galera de Minas Gerais Alô Arínas, alô Sérgio, alô Selmy Um abraço, vamos nessa Nem eu mesmo sei porque ainda te procuro Se não tá nem aí pela nossa relação Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Mas você quer mesmo é magoar meu coração Tem nada não, foi você quem quis assim Não teve dó de mim e me deixou na solidão Tem nada não, amanhã é magoar meu coração Tem nada não, foi você quem quis assim Não teve dó de mim e me deixou na solidão Tem nada não, amanhã é outro dia Não era bem o que eu queria, mas vou sair da situação Nem eu mesmo sei porque ainda te procuro Se não tá nem aí pela nossa relação Já fiz de tudo pra chamar sua relação Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Tem nada não, amanhã é magoar meu coração Tem nada não, amanhã é magoar meu coração Tem nada não, amanhã é outro dia Não era bem o que eu queria, mas vou sair da situação Sai da situação Nemzão e Companhia Quero ver essa pessoa, quero ver que todo mundo fala Quero ver, quero ver a sua cara, quero ver a sua simplicidade Quero ver, quero ver sua coragem, quero ver a sua honestidade Quero ver, quero ouvir suas mentiras e quero ouvir suas verdades Chegou, chegou, quem a gente esperava, chegou, chegou, ainda não falou nada Chegou, chegou, será que vai amarelar, chegou, chegou, agora tem que falar Chegou, chegou, quem a gente esperava, chegou, chegou, ainda não falou nada Chegou, chegou, será que vai amarelar, chegou, chegou, agora tem que falar Quero ver essa pessoa, quero ver que todo mundo fala Quero ver, quero ver a sua cara, quero ver a sua simplicidade Quero ver, quero ver sua coragem, quero ver a sua honestidade Quero ver, quero ver suas mentiras, e quero ver suas verdades Chegou, chegou, quem a gente esperava, chegou, chegou, ainda não falou nada Chegou, chegou, será que vai amarelar, chegou, chegou, agora tem que falar Chegou, chegou, quem a gente esperava, chegou, chegou, ainda não falou nada Chegou, chegou, será que vai amarelar, chegou, chegou, agora tem que falar Mensão e Companhia Vem, vem, vem dançar forró Vem agarradinho até descer o suor Toca o safaneiro, não deixa o fole parar E essa brincadeira não tem hora de acabar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Entre nessa onda e deixe o tempo passar Não fique aí parado, vem dançar Não fique só olhando, vem dançar Um forró maneiro até o dia clarear Entre nessa onda, dança e vira e mexe Dança e vira e mexe até o dia clarear Entre nessa onda, dança e vira e mexe Dança e vira e mexe até o dia clarear Vem, vem, vem dançar forró Vem agarradinho até descer o suor Toca o safaneiro, não deixa o fole parar E essa brincadeira não tem hora de acabar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem dançar Entre nessa onda e deixe o tempo passar Não fique aí parado, vem dançar Não fique só olhando, vem dançar Um forró maneiro até o dia clarear Entre nessa onda, dança e vira e mexe Dança e vira e mexe até o dia clarear Não fique aí parado, vem dançar Não fique só olhando, vem dançar Um forró maneiro até o dia clarear Entre nessa onda, dança e vira e mexe Dança e vira e mexe até o dia clarear Entre nessa onda, dança e vira e mexe Dança e vira e mexe até o dia clarear Nemzão e companhia Aô, saudade lá de casa Quanto mais o tempo passa Mais aumenta o meu amor Vai, saudade, vai Diz pra ela como estou Desde um passarinho Que perdeu o ninho Sem rumo e sem destino Procurando o caminho Posso ficar sem você Mas não consigo te esquecer Não aguento esta saudade Tô indo atrás de você Tô chegando pra te amar Me espere por favor Quando estamos distante um do outro Mais aumenta o nosso amor Tô chegando pra te amar Me espere por favor Quando estamos distante um do outro Mais aumenta o nosso amor Quanto mais o tempo passa Mais aumenta o meu amor Vai, saudade, vai Diz pra ela como estou Estrela como estou Feito um passarinho Que perdeu o ninho Sem rumo e sem destino Procurando o caminho Posso ficar sem você Posso ficar sem você Mas não consigo te esquecer Não aguento esta saudade Tô indo atrás de você Tô chegando pra te amar Me espere por favor Me espere por favor Quando estamos distante um do outro Mais aumenta o nosso amor Quando estamos distante um do outro Mais aumenta o nosso amor Menção e companhia Tô indo embora Tô indo embora Mas pretendo voltar Gostei muito aqui deste lugar Não vou demorar Não vou demorar Tenho motivos pra voltar Já está chegando a hora Eu vou Sei que vou sentir Saudade daqui Desculpe, mas agora vou ter que ir Foi tão bom viver Foi tão bom viver esses momentos Vou guardar no pensamento E no coração Só eu sei o quanto vou sentir Quando estiver longe daqui Mas agora tenho que partir Tô indo embora Tô indo embora Nesse lugar Foi tão bom viver esses momentos Vou guardar no pensamento Vou guardar no pensamento E no coração Só eu sei o quanto vou sentir Quando estiver longe daqui Quando estiver longe daqui Mas agora tenho que ir Foi tão bom viver esses momentos Vou guardar no pensamento E no coração E no coração Só eu sei o quanto eu senti Quando estiver longe daqui Mas agora tenho que partir Nemzão e companhia Alô galera de todo o Brasil Vamos nessa Vamos curtir aí Ei, 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 galera Como é bom dançar Ei, 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 galera Vem, vem balançar Ei, 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 galera Como é bom dançar Como é bom dançar Ei, 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 galera Vem, vem balançar O astral levanta E o suor desce E o nemzão chegou Pra animar Hoje é festa E alegria Galera Vem, vem dançar Hoje é festa E alegria Galera Vem, vem dançar Tem porró Tem baneirão Tem a rocha E tem axé Tem moda sertaneja Samba rock E arrasta pé Tem moda sertaneja Samba rock E arrasta pé Ei, 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 galera Vem, vem dançar Como é bom dançar Ei, 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 galera Vem, vem dançar Tem gente do Ceará Do Piauí E do Maranhão Tem gente da Bahia São Paulo Brasília Rorame Acre Tem gente da Bahia São Paulo Brasília Rorame Acre Tem gente do Rio de Janeiro Da Paraíba E do Pará Tem gente do Tocantins De Macapá E do Paraná Tem gente do Tocantins De Macapá E do Paraná Tem gente do Rio Grande Do Sul Do Rio Grande Do Norte Do Pernambuco De Santa Catarina Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Do Norte Tem gente do Rio Grande Do Sul Do Rio Grande Do Norte Do Pernambuco E Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte E Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte A cerveja tá gelada e o clima tá bem melhor Entre nessa onda, meu povo, e vem dançar forró Entre nessa onda, meu povo, e vem dançar forró Hey, galera, como é bom dançar Hey, galera, bem, bem balançar Hey, galera, como é bom dançar Hey, galera, bem, bem balançar Alô, Demas Robs, segura essa meu irmão, muito obrigado Alô, Carrapete, um abraço Menzão e Companhia Querida, eu hoje vou sair, em algum bar por aí, eu hoje vou beber Na mesa, só um copo de bebida, é assim que leva a vida, é pensando em você Fico torcendo, pra que chegue um amigo, para conversar comigo E contar meus sentimentos A dor, que eu sinto a cada hora, desde quando você foi embora e não me sai do pensamento Chega a carta anônima, que você recebe, lê mas sem saber quem é o admirador Sou eu que te escrevo, só que não assino, manda a carta apenas pra aliviar a minha dor Por isso estou aqui, pra revelar tudo, e pra explicar o quanto sofro por você Volto agora mesmo, ainda te espero, venha ser feliz com quem ama você Música Querida, eu hoje vou sair, em algum bar por aí, eu hoje vou beber Na mesa, só um copo de bebida, é assim que leva a vida, é pensando em você Fico torcendo, pra que chegue um amigo, para conversar comigo, e contar meus sentimentos A dor, que eu sinto a cada hora, desde quando você foi embora e não me sai do pensamento Chega a carta anônima, que você recebe, lê mas sem saber quem é o admirador Sou eu que te escrevo, só que não assino, manda a carta apenas pra aliviar a minha dor Por isso estou aqui, pra revelar tudo, e pra explicar o quanto sofro por você Volto agora mesmo, ainda te espero, venha ser feliz com quem ama você Música 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 Alô meu amigo DJ Paquito, segura-se meu irmão Paquito gosta mesmo é de som de carro Essa aí vai pra você arrebentar nos paredões aí Nemzão e Companhia Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores me lembram a realidade Só nos fazem lembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aceitar o seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores me lembram a realidade Só nos fazem lembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aceitar o seu adeus Amor, não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais 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 Uma barra pesada demais